Lentes, o poder de lhe dar a visão mais nítida possível. Lentes anti-reflexo crisal. Enxergue a vida com nitidez. Pression pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona não? Aqui Bill Your School. Dez anos em Taubaté oferece aos alunos um ambiente totalmente diferente. Ampla sala de vídeo, videoteca, laboratório, videoconferência, matrículas abertas. Aqui Bill Your School. Telefone 368-12507. TV Pande Vale. Os mais variados programas que divertem e informam toda a nossa região. A maior programação local. TV Pande Vale. Vice-líder de audiência. Tá na hora da Pande. Então de volta com Falando Nisso, nessa segunda-feira, Dia de Saúde, semana de carnaval. Tá todo mundo muito agitado. Temos par de convite aqui da estância pra você brincar aí na micareta sertaneja. Bom, a gente queria agradecer também ao Ricardão do De Flor em Flor, que hoje mandou umas flores. Eu não tava aqui pra te receber, Ricardão. Um beijo no seu coração. Que flores são essas, sabe? Você sabe que absurdo? Não conheço. Lombriguinha. Não? Não conheço. Se lombriga, pode dar... Bom, estamos recebendo o doutor Marcos Ageu aqui, que tá falando com a gente sobre um probleminha bem sério, bem complexo, que pouca gente conhece, que é a aorta abdominal, que de repente, quando ela se rompe, é o chamado aneurisma, pode matar. Agora, como é que a gente previne tudo isso? Tem ligue-band, Juju? Tem, tem. Vamos ao ligue-band. Boa tarde, meu nome é o Iri, sou de Cachoeira Paulista. Sou seu fã. Queria saber se essa doença, ela causa a dor na cintura, nos ossos da gente. Tchau. Beijo no seu coração, meu amor. Cachoeira Paulista. Bom, eu vou esclarecer de uma maneira muito simples. Quando existe uma dor crônica que persiste por algum tempo, tem que se pensar em diversas causas, e a Solange há pouco falou brilhantemente. É necessário de uma consulta, anamnésia, às vezes muitos exames. No caso do aneurisma da aorta, como os sinais são frustros, são muito discretos, é provável que não seja. Mas, realmente, vale a consulta. Quando você tem dor, não. Se você não tiver dor, apoiar aqui na barriguinha, sentir o tuque, como se fosse aquela veíca, o coração batendo na barriga, se você sentir o coração batendo na barriga, corre para o médico. Exato. Resumir bem. É isso? Exato. Se o coração estiver batendo aqui? Algum problema deve haver. Sai correndo para o médico. Mas existe algum ponto, doutor Marcos, que a pessoa apalpa e sente essa pulsação? Não existe um ponto bem definido. Eu digo, essa pergunta é relativamente comum pelos pacientes, em geral, em torno do umbigo, digamos assim. Apertou o umbigo. É. Mas, de regra, a própria pessoa perceber ou sentir o examinamento, se examinar, é muito difícil. Porque é uma estrutura que está muito profunda. A aorta, ela caminha em paralelo com a coluna vertebral. Então, para a gente palpar e conseguir mensurar, sentir alguma diferença lá embaixo, né? Agora, o senhor estava falando antes do programa, doutor Marcos, que o problema do rompimento, muitas vezes, da aorta abdominal, ela atinge, esse problema atinge mais os homens. Por quê? Então, não existe uma explicação muito plausível do porquê. Mas, a faixa etária que mais é cometida pela doença é a terceira idade. Então, acima dos 60 anos, os homens, em 80% das vezes, e em 90% das vezes, os fumantes. Então, o grupo de risco para essa doença... Ou ex-fumantes também. Ex-fumantes também. Exato. Então, o grupo de risco são os homens, acima de 60, 65 anos, que fumam. E, se tiver um histórico familiar da doença, aí, realmente, esse, infelizmente, deve ter o problema, muito provavelmente. Ok. Tem uma pergunta ao vivo, Jorge. Isso, vamos lá. Alô, boa tarde. Olá. Alô. Alô, professor. Quem está falando? Estou falando de Pida, Mãe Galo, Aloysio. Oi, Aloysio. Como é que está a terra gostosa aí? Está uma galícia, muito calor. Ai, que coisa boa. Fala, meu querido, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Mestre. Eu estou com esse problema do neurismo. Só que a parte afetada foram as duas delíacas. E está com 52 centímetros de massação cada um. O médico que está cuidando, ele está conciliando fazer uma endopróxia. Agora, devido ao risco de saúde, eu sou fumante, então, eu sofro um problema. Efisema pulmonar, que usa o oxigênio, ele diz o seguinte, que uma cirurgia do céu aberto é um risco muito grande. O que o Mestre me diz sobre isso? Então, deixa eu ver se eu entendi bem, meu querido, que seu áudio está um pouquinho ruim. Você detectou um probleminha na sua aorta abdominal, está um pouquinho dilatada, você já sofre de problema de efisema pulmonar, faz a utilização do oxigênio e você queria saber quais os riscos disso, de repente, se você passar por uma cirurgia ou o médico deu outro tipo de indicação para você? É, a cirurgia é indicada a cirurgia em duas hipóteses. A cirurgia aberta ou a cirurgia com a IDH de endopróxia. Ok, então, vamos ver o que o doutor Marcos, o senhor conseguiu entender, doutor Marcos? Consegui perfeitamente. Nesse caso, tem essas duas opções, doutor? Então, de regra, existem duas opções para o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico por comprimidos dificilmente atinge um benefício esperado. Como o risco, muitas vezes, é grande de romper e ter sangramento e ser uma fatalidade, geralmente se opta pelo tratamento cirúrgico e são duas maneiras. Ou a céu aberto, como o próprio telespectador comentou, que se há, existe uma incisão grande, é exposto toda a região acometida e, entre aspas, se troca aquela área dilatada por um tipo de material sintético que substitui a artéria nativa. A outra maneira é essa que eu imagino que o médico desse... Aluísio. É, do Aluísio propôs para ele, que é uma técnica que envolve menos riscos, que é feita uma cirurgia por dentro da artéria, entrando pela virilha. Então, ao invés de ter uma abertura do abdômen para fazer uma cirurgia de grandíssimo porte, que é essa, de enormes riscos, é feita pela virilha, minimizando muito os riscos e sendo um pós-operatório mais cômodo e mais confortável. Ou seja, dois dias depois ele pode estar com a vida normal? De regra, em dois dias ele deve estar em casa. Muito bem. Então, Aluísio, é o seguinte, fica tranquilo, porque hoje no Vale do Paraíba, São José dos Campos, por exemplo, o Hospital Santos Dumont faz esse tipo de cirurgias de alta complexidade, né? Então, está totalmente aparelhado para isso, né? Exatamente. Totalmente. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso daí. Tem mais uma ligação. Vamos lá. Eu gostaria de saber qual a diferença quando o abdômen está alto. Eu não queria diferenciar. A cirrose é a neurisma e a cirrose. Eu gostaria de uma orientação. Obrigado, vocês são maravilhosos. Obrigado, Rosângela. Um beijo, meu coração. Bom, a cirrose é uma coisa, a aorta abdominal é outra. Exato. A Rosângela está preocupada com dois problemas graves, né? Mas são problemas completamente distintos. A cirrose é uma deterioração do fígado. E o aneurisma da aorta é uma dilatação de uma artéria grande que está no abdômen. Então, não tem relação uma com a outra. São doenças diferentes, Rosângela. Ok. Agora, na dúvida, daqui a pouquinho a gente vai explicar como é que pode se evitar esse tipo de problema, se existe uma prevenção, se existe um tratamento. Agora, ele está lá no frio, Julinho Ribeiro. Quem? Nosso doutor Marcos Bonacci, olha só, hein? Questão de pele de hoje. Pois é, ele vem respondendo a uma pergunta de uma pessoa que ligou aqui para o Falando Nisso, querendo saber sobre vitiligo. Vem aí, questão de pele. Olá, boa tarde a todos vocês que estão conosco hoje e um abraço especial para a Lorena, principalmente para a Fátima, que mandou uma dúvida para a gente, que acho que é dúvida de muita gente. Ela pergunta sobre o vitiligo, se o vitiligo tem cura ou não. Vitiligo é uma doença que existe há milhares de anos, ficou famosa agora nos últimos tempos por causa de alguns artistas aí que a gente teve essas notícias tristes, mas enfim. Vitiligo é uma mancha branca que aparece na pele em algumas regiões de preferência, normalmente perto da mão, às vezes no rosto, perto do olho, nas regiões genitais, em cima das articulações, joelho, cotovelo, tornozelo. Dependendo do caso, a cura é mais fácil, mas nem sempre ela é possível. Por quê? Não se sabe exatamente a origem dessa doença, não se sabe exatamente o que causa e consequentemente a cura fica mais difícil por causa disso. Existem hoje várias opções e os casos em que as manchas são pequenas, que pararam de crescer, já estão estáveis e se forem crianças, os resultados são melhores. Portanto, o tratamento deve ser o mais precoce possível. As pomadas são fáceis de aplicar, uma ou duas vezes por dia e às vezes a gente associa tratamentos à base de luz que são feitos nessas manchas. Eventualmente, para casos isolados, a gente pode usar pequenos enxertinhos de pele, que a gente tira a pele de um lugar bom e transplanta.